Um homem apontado pela polícia como líder de um grupo criminoso ligado ao crime de tráfico de drogas na cidade de Manhuaçu, sendo ele o quarto criminoso mais procurado do estado de Minas Gerais, foi preso por meio da operação Jeremias. Eduardo Lourenço Marques foi detido no Rio de Janeiro. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes dessa prisão Sávio. Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, essa operação foi deflagrada durante a madrugada desta quarta-feira pela Polícia Militar de Minas Gerais, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, do estado do Rio de Janeiro e também do Ministério Público. O alvo desta operação era Eduardo Lourenço Marques, que é apontado como o quarto criminoso mais procurado do estado de Minas Gerais. Segundo a polícia, Eduardo seria líder do tráfico de drogas na região do bairro Santana, em Manhuaçu, e estaria foragido da justiça há 10 anos. Ele, inclusive, Saulo, é suspeito de envolvimento em cerca de 30 homicídios ocorridos na região, esses crimes que, segundo a polícia, teriam ligações com disputas de gangues pelo tráfico de drogas ali na região de Manhuaçu. Durante esta operação, que foi realizada na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro, a esposa desse suspeito, desse foragido, foi presa também. Inclusive, a Nayara Aparecida dos Reis, que é a esposa do Eduardo, já tinha passagens criminais. Houve troca de tiros entre os policiais do BOP e também criminosos ali do Complexo da Maré. Uma pessoa teria ficado ferida e um fuzil foi apreendido. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desta operação é o Major da Polícia Militar, Fernando de Souza Gonçalves. Vamos ouvir. O 11º Batalhão anuncia hoje a prisão de um líder de grupo criminoso atuante na região de Manhuaçu, responsável por ser mandante de vários crimes de homicídio e também de vários delitos relacionados ao tráfico de drogas, roubos e outros crimes violentos na cidade. O objetivo dessa operação, realizada em conjunto com o BOP do Rio de Janeiro e Subsecretaria de Inteligência, também do Estado do Rio de Janeiro, além da Inteligência do 11º e do Ministério Público, que coordenaram todos os trabalhos, é prevenir a incidência de crimes contra a vida, principalmente no município de Manhuaçu. Esse cidadão foi preso na manhã de hoje, após intervenção do BOP, inclusive com troca de tiros na cidade do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, após informações repassadas pela nossa inteligência do 11º Batalhão. A Polícia Militar tem os grupos criminosos da cidade de Manhuaçu, todos mapeados. Esse indivíduo figurava como uma liderança importante nesse organograma do crime. Além de participar como mandante e também cooptar menores, recrutar pessoas, indivíduos vulneráveis também ao tráfico de drogas, para a prática de homicídios, ele também conseguia, com muita facilidade, articular os crimes, conseguindo armas de fogo, também veículos, determinava furto, roubo de veículos, para que fossem praticados esses crimes aqui na cidade. Então, a gente acredita que retiramos de circulação uma peça importante para que possamos fazer a prevenção desses crimes aqui na cidade de Manhuaçu. Operação Jeremias, a gente mostra com mais essa prisão, e com a prisão também do outro indivíduo, que é de outro grupo criminoso, que não existe local no mundo em que a nossa inteligência do 11º Batalhão possa chegar para prender os indivíduos que tentem trazer a intranquilidade para a nossa comunidade. Sobre a continuidade das ações relacionadas aos homicídios, é importante destacar que a gente, essa semana, já tem uma ocupação em tempo integral em pontos da cidade, pontos estratégicos, esses pontos definidos com horário, local, e com a participação de todo o comando do 11º Batalhão, tanto da companhia da 7-2, quanto do setor de inteligência, para que a gente possa estar no local certo, na hora certa, para prevenir delitos de homicídio. Realmente um grande trabalho das forças de segurança na prisão de um dos homens mais procurados do Estado de Minas Gerais. Saulo, esse casal que foi alvo dessa operação já se encontra à disposição da Justiça. Eu volto com você.